Faltando apenas a gata querida para a partida. Agora lá por fora, Nostra Casa tentou forçar. Vamos ao pulo de partida. Atenção, foi dada a partida para o primeiro par. Partida regular. Vários animais vão se chocando. Energia índico e Malvaldo Favorito. Malvaldo Favorito avança por fora. Malvaldo Favorito livrou um corpo inteiro lá por fora em segundo. Na terceira colocação, Nostra Casa. Em quarto, Energia Índico. Final do prologamento na ponta. Malvaldo Favorito. Contorna a curva chegada e entram pela Redefral. Malvaldo Favorito aponteu um corpo inteiro. Corre em segundo lá por dentro. Energia índico em terceiro. Em quarto, Nostra Casa. Em frente às especiais na ponta. Malvaldo Favorito. Um corpo inteiro meio corpo de vantagem. Wild Bueno. Está tirando para dentro em segundo. Pisaram os 300 do vencedor na ponta. Malvaldo Favorito. E vai tirando. Dois, três e quatro. Wild Bueno em segundo. Nostra Casa em terceiro. Energia índico em quarto. Firme e fácil. Mais um trabalho forte para Malvaldo Favorito. Cruzam a faixa final. Malvaldo Favorito. Wild Bueno. Nostra Casa até Camotim. Bom cavalo esse Malvaldo Favorito em Cunha.